Minha mulher, só por aqui mais um dia, batendo o seu bom pontinho do dia, né? Antes de começar a ver, já sabe, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E vamos pro reagente da dona Carmen Lúcia, né? Que está essa reta final, entendeu? Muita bagaceira, confusão, gritaria do jeito que vocês gostam. Peraí, Camila, peraí. Peraí, peraí. Tá falando o que? A Nina e a Rita, tufão, são a mesma pessoa. Ela seduziu o Jorginho e você ao mesmo tempo, tufão. Não pode ser, não pode ser. É! Tu tá enganada. E vamos de drama, então, de Carminha, né? Quando que as crises do Jorginho começaram? Quando a Nina começou a trabalhar aqui, não foi? É, e tá ela ligando os pontinhos, né? Vê se convence o tufão. Tufão, a Rita tá aqui em casa esse tempo todo pra se vingar de mim. Não tô acreditando nisso. Ai, nem eu. Essa cobra tá quase conseguindo destruir a nossa família, tufão. Por que ela quer acabar com a nossa família? E eu tô achando que tufão vai cair nessa daí, viu? Porque ela acha que eu sou responsável pela desgraça da vida dela, tufão. Tufão, ela descobriu. Foi você que atropelou o Genésio. O pai dela. Já botaram a desculpinha, entendeu? Tipo assim, que Nina tava aí também pra vingar de tufão, o cara do pai dela. Eu podia imaginar que o Waldo fosse um traíra. O que é isso? O que é isso? Esquece, Beto. Calma. Você não tem culpa de nada, não. Tchau, Jorge. Tchau, tchau. Tchau, mano. Tchau. Fala. Pois bom. Tudo isso graças a sua teimosia, né? Se você tivesse ficado nessa casa, nada disso tava acontecendo, Nina. Para! Não, pelo amor de Deus. Tu não comece, não. O Reagindo nem começou por aí. Pelo amor de Cristo. Eu preciso de você agora. Ei. Ora, até essa Zé Carminha já deve tá lá na mansão detonando tudo. É, mas tem a minha palavra também. Porque a tua palavra não vale de muita coisa, né? E tem o sangue do imbecil do Max aqui, é só fazer um exame de DNA. Toma esse calmante. Eu não quero remédio, Carminha. Reixe, se estressou. A Nina não ia fazer uma coisa dessa, se ligar da minha família, a Nina. Que Nina, tufão? Que Nina? Rita! A Rita inventou a Nina pra nos iludir. Pra seduzir você. Com livrinho, com comidinha. Com hortinha. Chegou toda boazinha, desamparada, tufão. O Jorge é apaixonado por ela. Tufão tá sem acreditar, né, mulher, que ele caiu neste golpe. Ó, tufão. Não é golpe não, meu filho. Tu tá caindo em outro golpe. Isso sim. É. Por isso que o Jorge nunca me apresentou a namorada. Por isso que a Nina nunca me apresentou o namorado que não aparecia. Exatamente, né? Porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Tá vendo, meu amor? Você tá vendo como tudo se encaixa? Jorge, a gente sabia de tudo. Jorge, conheceu a Nina no lixão e nunca me falou nada. Como é que falava, né? Ter descobriu tudo. Ela fez a cabeça dele contra mim. Deve ter feito contra você também, se bobear. Por isso eu vim aqui correndo te contar assim que eu soube, tufão. Como é que você ficou sabendo? Eu já tava desconfiada há um tempão, né? Aí aquela semana que eu fiquei sozinha aqui em casa com a Nina, ela percebeu que eu tava desconfiado. O que ela fez? Começou a me dopar, tufão. Olha, mulher, como é mentirosa. Ixi, Maria, fã fiqueira, não. Mexi nas coisas dela. Fui lá, fui ver uns documentos que estavam malocados. Tive a confirmação. Não, e o pior é que tufão tá acreditando em tudo, entendeu? Vou ficar do teu lado. Olha, a gente tá junto, tá? Vamos lá falar com a nossa família. Ai, gente, tô conseguindo trabalhar. Tô com cabeça, mano. Quem morreu, pelo amor de Deus, cara de velório? Não, ninguém morreu não, entendeu? É só um babado que aconteceu aí. Um golpe que tufão caiu. O que a gente tem pra dizer pra vocês é muito chocante. A Nina não é a Nina. A Nina é a Rita. Ela não é a pessoa que a gente achou que ela fosse. A Nina é a Rita. Ex-enteada da Carminha. Namorada de infância, Jorginha. Que? Exatamente, entendeu? Tão surpresos. Tá passada? Tá passada? Vocês têm certeza disso? A Nina é a minha ex-enteada. Essa menina me odiava desde criança. Porque ela foi rejeitada pelo pai dela. O Genésio largou ela no mesmo lixão que eu deixei o Jorginho. Olha a mulher dizendo que o pai de Nina é o melhor do céu. Não é essas mentiras, não. Cezéia Janeira, pelo amor de Deus, vocês podem sair daqui, por favor? Não, não, não. É um assunto de família, delicado. Ai, meu Deus. E pra piorar toda a situação, ela descobriu que eu me casei com o Tufão. Ela passou esses anos todos tramando esse golpe, essa menina. E eu, gente? E eu que botei essa menina aqui dentro, que fiquei amiga dela pela internet. Toda prestativa, toda boazinha, fazendo comidas maravilhosas. Seduzir o pai e o filho ao mesmo tempo? Tem que chamar a polícia. Essa menina tem que ser presa, Tufão. E além de tudo, ela é uma drogada, gente. Deve ter drogado o Jorginho durante esse tempo todo. Por isso o menino vivia perturbado, meu Deus. Meu Deus, agora tá inventando que Nina é drogada. Ou... Não, se bem que ela arrumou aquilo lá, né? Pra guardar droga lá pra Nina. O povo vai até acreditar, né? Como ela foi presa por causa do diacho da droga. Olha, ela me paga, essa garota. Calma, calma, calma. Vou preparar o uísque. Não, o uísque, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, Carminha. Ai, Jesus. Não, tudo saindo, entendeu? Do jeito que ela planejou. Ô, Nina. Ei, como é que vocês estão? Ela tá arrasada, né, mãe Lucinda? Como é que vai estar? Depois de levar uma rasteira dessa. Eu perdi as últimas provas que eu tinha contra a Carminha. Entendeu? Eu não podia imaginar que o Valdo fosse roubar as provas. Ela queria fazer sempre tudo sozinha, né? Até parece, Jorginho, que eu faço as coisas. Para, oi! Vocês não podem brigar. Pelo amor de Deus, né, Jorginho? Vai continuar jogando na cara? Não. Isso não vai adiantar de nada, meu filho. Vai resolver de ato nenhum. Vocês têm que defender a verdade. É isso que tem que fazer. Vocês diziam que eu era implicante. Eu desconfio que ela me dopava, gente. Sabe Deus o que ela põe na minha comida, na minha bebida? Como é que ela pode ser tão diabólica, meu Deus? Eu não sei, gente. Olha, eu tô sem chão. Nunca podia imaginar um bebê um desse. Mas pode uma coisa dessa? Eu tô me esbaldando. Não fica me divertindo. Ah, então se diverte, entendeu? Se diverte porque tu sabe, né? Tua máscara vai cair também. Você vai pensar em voltar com o topeirão. Agora que ele ganhou essa patada, tá tudo carentinho. Já, já, gente. Olha, olha, eu fico pensando. Cunha, olha, eu fico pensando que você deve ter sofrido na mão dessa mina, Rita. Não gosto nem de lembrar. Oh, tadinha, não. Mas olha, você fez a coisa certa. Será que o Tufão vai aguentar o tranco? Com licença, o Jorginho chegou. Gente, ele tá entrando aí agora. Eita, então se prepara pro barraco. Aê, aê. Você se juntou com uma bandida que quase acabou com a nossa família? E você pensa que é pra falar alguma coisa de mim, meu irmão? Exatamente, entendeu? O que que tá pensando que tu é, Max? Tu tá doidinho, Jorginho, destúdio, cara quente, né? Do jeito que tu gosta. Max tem razão. Você foi muito louco, muito irresponsável. Você sabia de tudo e não contou nada pra sua família? Calma que a história é muito mais longa e muito mais complicada aí do que o que vocês estão falando. Exatamente, entendeu? O buraco é muito mais embaixo. Primeiro eu quero falar com meu pai que o meu assunto é com ele. Meu pai saiu. Saiu pra onde? Meu pai saiu pra onde, ninguém sabe. Saiu desembestado, querendo sumir. Ixi, Maria. Preocupante. Se acontecer alguma coisa com teu pai, Jorginho, a culpa vai ser tua. Ô, gente, também não joga esse peso em cima do menino, não. Coitado, ele vai ficar com a consciência pesada se acontecer bem. Ele tem culpa do pai dele gostar de Nina? Coragem. Jorginho! Cheirou nessa roupa de Nina, né? Olha o recheio. Na casa de Jorginho ainda. Isso é verdade. Foi a namorada do Jorginho. Exatamente. Ex-nenteada da Carminha, como é que você foi? Tufão, deixa eu explicar. Você deu um nó na minha cabeça, no meu sentimento. Você me seduziu. Você foi pra minha casa pra se vingar de mim. Por que eu atropelei o teu pai? Você foi pra minha casa pra acabar com a minha vida. Você tá confundindo tudo, aí tu fala. Não, isso não é verdade. E tu me fala o que é verdade. Que nem Nina. É verdade. A minha família adotiva me registrou com esse nome, Nina. Nina Sauer. Tu voltou pro Brasil pra se vingar de mim e que atropelou teu pai. É isso? Não é nada disso. Basta olhar nos meus olhos pra saber que isso não é verdade. Eu gosto muito de vocês. Eu nunca quis enganar o senhor. Por que tu me falou do Jorginho quando eu tava me declarando pra você, Nina? Não, isso aí é verdade, entendeu? Sempre é honesto pra ela. Porque ainda não era o momento. Eu não ia conseguir fazer isso. Eu nunca podia imaginar que o senhor fosse se declarar pra mim. E é por isso que eu saí da sua casa, porque eu não queria alimentar as suas esperanças. Não sabia, né? Tu falou que tu tava arriado os quatro pneus estepe nela. Entendeu? Ela nem tinha caído a ficha. Nunca planejei nada disso. Eu nem sabia que o Batata era o seu filho quando eu fui trabalhar na sua casa. Verdade, viu? Depois que ela veio descobrir. Eu não acredito em você. Da mesma forma que eu não acredito nesse amor que tu sente pelo Jorginho pra mim, você vai enganar ele como tu me enganou, entendeu? Tu ficou amiga da Ivana, da minha irmã, na internet, só pra se infiltrar lá em casa. Eu nunca quis me vingar do senhor, nem da sua família. Eu nem sabia que você tinha atropelado o meu pai, não tinha como saber. Então a sua confessão é outra. Você tá confessando que tu queria se vingar da Carminha. Ela nunca levou, né? Na verdade. Não é vingança a palavra do fã. É justiça. Eu tô começando a achar que a Carminha, minha mãe, tem razão. Que você é uma psicopata, garota. E eu tô começando a achar que a Carminha tem razão. Entendeu? Que tu é um topeirão mesmo, viu? Aff, Maria. Aquela mulher é a pior das criaturas. A mulher daquela laia não pode ficar dentro da sua casa. Ela engana você. Mentira. Ela quer fazer com você a mesma coisa que ela fez com o meu pai. Não, ela quer fazer não, meu amor. Ela já tá fazendo, né? E esse aí tá caindo igual um toro. Ela traiu o meu pai. Fez o meu pai vender a casa. E combinou com o amante dela de roubar o meu pai na saída do banco. Mentira. Eu saí desesperada atrás do meu pai. Contei tudo pra ele. Saiu do banco com uma bolsa cheia de papel. E aconteceu exatamente como eu falei. Como é que eu vou acreditar em você se seu pai morreu nos meus braços falando pra eu cuidar da Carminha Lúcia? E Chico Momente também. Em momento nenhum, a mulher genética falou que era pra cuidar dele. Ele falou Carme Lúcia só. Ele falou que era pra tu cuidar dela. Isso aí já foi tu que interpretou. Era pra você mandar prender ela e não pra cuidar dela. Mas eu vi o sofrimento da Carminha. Teatro, tudo teatro. Claro, não é que ela é uma grande atriz. Tu queres inverter as coisas. Tu queres me botar contra a Carminha isso que você tá fazendo? A Carminha te engana. Vocês têm alguma prova? Eu tinha. Mas a Carminha roubou de mim. Aí já esmai, né? Pra mim já deu. Se você tá achando que vai se enganar nessa casa de novo, você tá muito enganada porque eu não vou deixar, não. É isso aí, entendeu? Pega o teu armário e bate embora. Como que você acha que você vai me tirar daqui? Eu vou fazer o que devia ter sido feito há muito tempo. Dá três tapas na tua cara. Conta pra toda a família quem você é. Você não tem provas contra a gente. Eu posso não ter provas, mas é só fazer um exame de DNA daquele imbecil. Mata o tufão de desgosto. Mata. Acaba com a vida dele. Tem nada não, entendeu? Ele mata, ele ressuscita de novo. É isso que a Rita quer. Destruir a sua família. Ah, quem acabou com a minha família foi você. Ela não te ama. Quem te ama, quem te ama de verdade, sou eu. Não, meu irmão, pois o amor teu ele não quer. Ele quer o amor da Rita. Meu filho, essa cobra, ela seduziu seu pai. Ela seduziu você. A sua namoradia de infância é uma bandida. Igual que a senhora, né? A senhora é outra bandida, mais profissional que ela. O que você tá fazendo? Eu já me lato, porque você tá me machucando. Não vai embora, calma aí. Vixe, Maria, surtou, surtou, surtou. Vixe, Maria, começou. A grande hora, bafafá, confusão, gritaria do jeito que você gosta. Imagina isso. Eu vou acabar com o tio. Vai lá, vai, toma, toma, toma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Eu não vou permitir que você ofenda a sua mãe desse jeito na minha casa. Vou provar quem esses dois são. Não, como é que eu saio aqui? Ele machucou alguma coisa, não te machucou. Meu Deus do céu, o que é isso? Ele tá contando louco, ele tá drogado, louco, ele tá dominado por uma demônia. Ele foi, foi, porra, ainda contigo, mulher. Tinha que ter quebrado a cara no chão. Meu filho, meu Deus. Não tava lá, não preciso que falar com ele. Ele veio aqui, o Tufão. Como é que ele tava, você falou com ele? Tava mal. Tava ressentido, indignado, com raiva de mim. Cabisbaixo, capengo. Cadê a mulher do Jornal Nacional? Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. A carninha soube usar direitinho os sentimentos dele pra fazer a minha caveira. E ela também já tá reinando naquela casa de novo. Do jeito que ela queria, entendeu? A rainha da cocada preta. Eu quase botei a boca no trombone. Eu só não fiz isso porque a primeira pessoa que eu quero falar é o meu pai. Hum, teu pai já foi aí no lixão buscar a informação do Dona Lucinda, com certeza. Porque ele faz a investigação dele, né? Um bom dia, se tu falou. Um bom dia. Oi? Dona Lucinda, dessa vez a senhora vai ter que me contar a verdadeira história da Carminha e da Nina. Eu não tô me sentindo muito bem, não. Se eu tô falando, me desculpe. Eu não quero remor esse passado. Desculpa pra não falar nada, né? Se eu podia ir embora. Não, dessa vez eu só vou embora quando a senhora me disser alguma coisa, entendeu? É, meu amor, não vai ter descapatório, entendeu? Começa a abrir, começa a hablar. O amor da Nina e do Jorginho é verdadeiro. Não tem nada a ver com isso. O Trufão, eu acho que a coisa mais linda que eu vi acontecer aqui nesse fim de mundo foi o amor desses dois. Depois, né? O tempo afastou os dois. A Nina foi morar na Argentina. Mas depois também, né? O tempo uniu de novo. Mas pro amor não existe distância. A senhora tá falando. O que tá do lado da Nina? Eu não conhecia a Nina antes de vir pra cá. Eu realmente não sei o que as duas viveram juntos. A Carminha tinha um amante na época do Genésio. Não tinha quem era? Não sei. Ainda tem, né? Inclusive. Max. Bom, se a senhora não quer me ajudar, eu vou ser obrigado a descobrir sozinho. E eu lhe desejo boa sorte. Gente, como é debochada aí sim, entendeu? Boa sorte na tua investigação. Espero que tu descubra tudo. Agora, por favor. Não posso desgraçar a vida da Carminha mais uma vez? Eu não posso! Como assim, mulher? Mais uma vez? A senhora já acabou com a vida dela uma vez, então? Acho que essa mãe Lucina também é cheia de segredo, né? Detergente na prateleira de enlatada, isso? Ai, desculpa, dona Carminha. Ah, minha! Quem foi a anta que arrumou essa dispersa? Eu não sei não, dona Carminha. Ai, eu não sei não, dona Carminha. Não, realmente, quem organizou isso aí, viu, mulher? Como é que mistura comida com negócio de limpeza? Se a senhora quiser, a gente arruma tudo isso aqui. Dá licença. Sai daqui, dona Carminha. Quem vai arrumar sou eu. Sim, senhor. Vou ficar me olhando? Sai daqui, ah! Ai! O macarrão. Ai! Pelo visto, a patroa voltou pra ficar, né? Pra ficar? Não é maluco. Com certeza, ela voltou pra reinar no espaço dela. Sabe que eu não consigo acreditar em nada que você fala? Não dá ferra. Carminha! Oi, D'Adalto. Tu não queria falar com o Tufão? Escutei o carro dele chegando aí. Ele tá entrando agora. Corre, vai. Corre, mulher. Vai lá fazer teu show, entendeu? Dá teu espetáculo. Tufão, pra que você tem celular? Tá todo mundo atrás de você há horas. Vamos lá pra cima, que fica todo mundo buzinando a sua orelha. Você precisa descansar. É, deixa eu contar a prestativa. A otária veio te fazer uma visita. Ixi, Ivana. Otária, sim. Eita, já chega assim fortíssima. Que aí, Ivana, mulher? Surtou? Eu tô me sentindo responsável por tudo de ruim que tá acontecendo com aquelas pessoas. São as pessoas que eu mais amo no mundo. Ivana, as coisas não são tão simples assim. Escuta. Eu vou te contar quem que é a Carminha. Você quer que eu te faça uma massagem? Não, meu irmão, ele tá bem, entendeu? Olha a mulher toda delicada, toda boazinha, toda submissa. Ai, ai. Você faz essa massagem bem pra caramba, né, Carminha? Você tá precisando mesmo? Tá tão tenso. Soltou fome pra cair na dessa. Culpa minha, né? Que fui a mensageira de uma notícia tão ruim. Eu ouvi falar com a Nina. Tinha que ouvir versão dela. Claro, claro. Ela deve ter falado cobras e lagartos sobre mim, né? Ah, a mulher falou, assava a verdade. Foi bem assim. Não quero nem saber, imagina, nem me interessa. Meu Deus, eu não quero falar de jeito nenhum dessa sombra negra. Essa mulher entrou na nossa casa, usou a Ivana, me dopou. Quanto mais eu penso nessa garota, mais eu vejo que ela tava mal intencionada. Parla de tudo e saber que é ela, que é a mulher que enfeitiçou o nosso filho. A Lucina defende o amor deles. Ô, mulher, que enfeitiço nenhuma mulher. Ô, meu Deus, aceita. Nossa, aquela mulher, Tufão, ela deve ter falado barbaridades a meu respeito também, né? Ah, pois é que a senhora se engana, entendeu? É que tu cai do cavalo. Falou um pio. Não, ela não falou mal de você, nem da Nina. Ela também não falou bem. Nem for, nem fala, é. Vai, Tufão, deixa de assunto, vai. Não sei se precisa relaxar. Eu vou arrumar a cama pra você. Você tá sempre do meu lado, né, Carminha? E mais, agora, naquela vez, te reconquistar, é essencial ela estar do teu lado. Bom, eu acho melhor eu ir, né? Carminha, eu não queria ficar sozinha hoje, não. Eu tô mal. Tu não fala o trem desse pra ela, não. Tu fala, pelo amor de Deus. Entendeu? Aí tu quer alegrar o dia da mulher, porque isso era tudo que ela queria escutar. Tudo bem. Eu fico com você. Mesmo sem querer, né, mulher? Tu vai ficar, ô, meu Deus, fazer esse esforço pelo bichinho. Carminha, eu sei que eu não tenho direito de pedir pra você não me deixar sozinha, entendeu? Mas eu tô com medo. Não precisa dizer mais nada. A gente vai passar por cima disso, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque a gente se ama de verdade. Será que eu vou conseguir? Eu tô tão cansada. Tô desiludido, tô frustrado, tô... Não, tu tá só o bagaço da raviola, né? Ô, meu pai do céu. É assim mesmo, tu fala. É só uma fase. Logo, logo piora. Eu vou cuidar de você, como eu sempre cuidei. Vem cá. Vem. Eu vou ser sua mãe. Ixi, vai ser mãe? É o teu filhinho agora. Dá peito, então, pra ele. Eu vou ser sua irmã. Eu vou ser sua mulher. Eu vou te proteger. Se essa rua, se essa rua fosse minha. Com pedrinhas. Com pedrinhas. Ô, mulher, eu não dou conta do trem desse, não, viu? Mas eu não acredito em nenhuma única palavra do que você tá falando, garota. Você é uma psicopata, uma desequilibrada. Você me usou, Nina, pra se vingar do meu irmão, porque você acha que foi ele que matou seu pai. Aquilo foi um acidente, Nina. E tu tá fazendo o que aí? Tu não acredita nela? Bate embora. Tu sabia que o Tufão tinha atropelado o meu pai? Ah, Nina, Nina, conta a outra. Foi o próprio Tufão que me contou quando ele descobriu que o homem que ele tinha atropelado tinha uma filha. Eu entrei naquela casa pra me vingar da Carminha, porque ela, sim, destruiu a minha vida. O que que tá acontecendo aqui? Olha, Jorzinha. Eu não sei com quem que eu tô mais decepcionada. Vocês tão maluco que você não acredita em mim? Vocês tão loucos? Vem cá, gente. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Acordou, tô animada, né? Agora na tua casa de novo. Tava sentindo falta, viu? Bom, de qualquer forma, eu só passei essa noite aqui porque o Tufão me pediu. Ah, eu sei. Só essa noite. Ele pediu pra você? Bom dia! Senta, querido! Senta! Teu lugar te esperando. Ela te chamou devagar? Bom dia, Ivana. Ela foi só porta-voz da sua família. Toda hora que eu penso naqueles dois, me dá vontade de partir pra violência. Não, fala assim. Você tá igual a mim. Acabei te contaminando com essa minha sede de vingança. A Maria Lucinda e o Santiago têm razão. Vamos virar essa maldita página. A coisa já virou contra mim. A gente tem que fazer isso mesmo. A Débora falou a mesma coisa. A gente tem que sair do Brasil e ir pra outro lugar. Ah, então vai cancelar a vingança. A senhora cancelando a vingança? Não sei não, viu? Só depois que eu ver. Sintam-se beijados. Eu vou indo. Que isso, Carminha? Fica aí, porque é bonha. Eu só vim aqui pra dar uma força pra ele. Olha, fazendo charme, né, mulher? Pra Tufão falar pra ela não ir embora. Carminha. Zezé! Carminha, fica aqui. Como assim, Tufão? Tô pedindo pra você voltar pra casa, entendeu? Entendi, Tufão. Calma também, né? Eu preciso pensar. Pensa... Oh, esse farde difícil. Eu não dou com uns troços desse, não. Acho que não tem mais sentido a gente estar separado, entendeu? Não tem mais motivo. Tu tem certeza mesmo do que tu tá fazendo? Pensa bem aí. É verdade, viu? Tu sabe que ela é surtada. Tu já conhece a peça. Eu pensei a noite inteira. Eu acho que vai ser melhor pra todo mundo que eu ser aqui. Eu acho que é o momento que a gente tá unido. Pelo menos agora. É só agora, ué? Não é pra sempre, não? Eu não vou aguentar passar por esse calvário. Se eu precisar ir embora de novo, eu não vou suportar. Vamos pensar na família, vamos pensar... Fica, Carminha. Carminha, essa casa é sua. Pelo amor de Deus. Olha, tá todo mundo querendo que você fique... Ô, gente, se preocupa não, que ela vai ficar assim. Eu fico. Muito bom, muito bom. Ah, bem-vindo. Marcos, tá gostando disso nada, nada, viu? Parabéns, Carminúcio. Foi readmitido na suíte Master? Como ela queria, né? Deu minhas cacetadas e você sabe disso. Eu quero saber até onde você vai com essa palhaçada. Eu já falei pra você que eu não vou voltar pra aquela vidinha de bosta que eu levava antes. Estamos ganhando o jogo, cara. Ganhando? E se a Nina aparece aqui com umas outras fotos? A Ritinha não tem mais carta na manga. Hum, pô, vai confiando, viu? Eu que não confiava, minha filha. A gente tá na praia assim, só que a gente tá na praia de ramos. Eu quero caribe, meu amor. E como é que você conseguiu essas provas? Você comprou o Valdo, né? Com que dinheiro? Posso saber? A gente não sabia, não. O teu. O teu dinheiro. O que a Rita te deu? Um milhão? Pois é. O dinheiro agora tá aí nas mãos dela. E tudo ele descobriu, né? Uma pichicha. Você deve ter dado dinheiro pro Valdo, né? Aqui, ó. De onde você tirou? Você falou que você não tinha dinheiro. Tirou daquele barco lá, sabe? Aquele lá que tá no teu nome. Sai fora. É. Eu tenho que sair fora. E não me espera pro almoço. Já desconfio. Já sabe, né? O que aconteceu? O teu dinheiro foi pro Belé Léo. Carminha, filha de uma... E ele já sabe. Foi ela. Vadia. Vou acabar com a tua sacanagem. Vai ser agora. A horta no nosso próprio quintal de casa. É. Um dos melhores presentes que alguém podia me dar na vida. É, eu... Pensando na Nina? Se a senhora já sabe, pra que pergunta mesmo? Não, eu tô pensando em mim mesmo. Quero te ver feliz. E eu sou capaz de fazer um impossível. Quando eu penso que ela só te seduziu porque ela queria me atingir. Cara minha, a Nina nunca me deu bola. Ela é esperta o suficiente pra fazer você pensar que não foi seduzido. Pra ela é assim, todo articulado. Nina articulou coisa por coisa. Pensar que o Jorginho tá na mão dela, Tufão. Não posso fazer nada. Eu ainda não posso encarar o Jorginho depois de tudo que aconteceu, entendeu? Tá dando tempo, né? Eu acho que se agora a gente deixar ele tomar a própria rédea da vida, entendeu? Mesmo que ele faça a coisa errada, ele tem o direito errado também. Ah, isso aí. Deixou-me voar, gente. Você é um homem puro. E é isso que faz eu te amar cada vez mais. Desculpa. E aí, vô? Vim! Oi, ainda bem que você veio aí, cara. Achei que você não ia querer mais falar comigo. Sou teu avô, tu é meu neto, eu te amo. O que que é isso? Era perigoso, né, Léo? Também de fácil de doido, não. Todo mundo lá brigou com ele, ninguém quer ver ele nem pintar de ouro. Achou que tu tava no comboio. Apesar de saber da estupidez que tu tá fazendo aí, aí continuando com essa garota. Pelo amor de Deus, Léo, não comece a surtar, entendeu? Fica tranquilo, relaxado. Não julgue Nina, porque tu não sabe a história dela. Se o senhor não acredita nela, acredita em mim, porque eu conheço ela desde garoto. Como teu pai também ficou cego de amor por causa dessa garota, agora tu vai cair do cavalo como ele caiu. Ah, a gente vai ver quem vai cair do cavalo. O Tufão não aprendeu nada com tudo que aconteceu. Ele botou a caminha pra dentro de casa outra vez. Eu ainda vou provar pra vocês que aquela mulher entrou naquela casa e ela é um mau caráter. Não, um tremendo deu mau caráter, né? Tanto que aí, enganou na família toda. E ninguém percebe, esse povo também é muito besta. A família vai cair pra trás quando souber quem é a Carminha de verdade, se você quer saber. Tu sabe alguma coisa grave a respeito da tua mãe? Então fala, rapá. A Carminha trai meu pai com o Max. Ei, não era isso que tu queria saber? Pois toma. Ah não, isso aqui guarda. Isso aqui Deus me livre, joga fora. Quanta coisa cafona. A senhora podia dar pra mim, ó. Confiada. Vou vender. Quer comprar? É porque... Você sempre deixa eu sozinho com a Carminha. Ele vai surtar com ela, gordinha. Se prepare, mulher. Se prepare pro bagaço. Você tá maluca? Por que o dinheiro? Você roubou quase um milhão de reais. Me forra. Que eram nossos? Era nosso, caceta. Nosso não, meu amor. Nosso vírgula. Entendeu? Quem lutou por esse dinheiro foi o Max sozinho. Quem vai te denunciar nessa casa não vai ser o Jorge e a Nina, não. Eu. Eu. Entendeu? Eita bagaço. Agora ele surtou de verdade. Carminha tá lascada, viu? Também, mulher que é da onda de muito esperta, querendo enganar a Max. Sabe que ele agora tá com o cancão nos coros. Ele vai dar três tapas na cara dela. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. E até o próximo Reagindo, hein? Tchau.